E a gente não se fala mais Da outra vez você jurou Viu o que passou? Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver no pai Cadê você? E os sonhos ainda se desfaz Mas te confesso, não vejo, já me desperto Não existe porque a gente vai Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu respeito mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, me encerrar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, pra sofrer demais Por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu tô aqui Só a dois passos de você Você tá aí Até os movimentos pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui Eu tô aqui Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, pra sofrer demais Por alguém que diz, que diz Que tanto faz Eu não quero mais 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 Eu não quero mais